Música 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 No caso, são perdizes e patos No caso dos patos é mais fácil Você vai, você não precisa nem fazer escape Você vai em uma lagoa Você tem pato lá Você coloca a pipa alta Uns 500 metros antes Uma codorna vai caminhando com a pipa Até ela ficar em cima da lagoa Quando está muito alta Os patos não espalham Se solta o falcão O falcão não vai querer pegar a codorna Em cima da lagoa São patos selvagens O lance não é um lance natural Porque você está fazendo ele subir com a pipa Se tiver em uma boa altura Você entra correndo de espada a espada É isso que uma ou duas vezes Depois já tira a pipa A pipa é uma arma dupla Se você usar muito Depois sem a pipa ele não sobe Então é quando você viu É o mínimo possível Quando você viu que tem o condicionamento Para voar Para subir Não sei Faz um ou dois escapes No caso das codornas Eu faço a mesma coisa Com a pipa para cima Tem o galão que tem O carro que tem muita codorna Se solta o cachorro Se solta o falcão E alguma levanta Depois já diga Então se você tiver uma codorna Que é o pato Que é o perrequeiro Para fazer o escape Nunca jogar nada da mão Então uma vez que Você chegou a esse ponto Então já tem que esquecer da pinta Depois vai ter esquecido o lúrico Porque esse patrão Começa a caçar Constantemente Não quer mais o lúrico Vai ter que achar ele muito bom Com certeza Aí você vai ao campo Depois já é uma questão De sorte Um pouco de sorte E um pouco De estratégia Porque Por exemplo Esse falcão Que vocês viram voando O branco Que pegou A perdiz Ele voava muito bem Mas Estava numa altura Que não conseguia Chegar na pinta Se centrava em cima De você Você levantava Ele ficava assim Faltava sempre Dez centímetros Uma vez Duas vezes Três vezes Dez vezes E isso já estava Ficando Igual a ele Com chuva Com vento Sem vento Com sol Sem sol Para dentro Mas ele chegava Numa altura E não ficava Sinto mais Então Um dia Eu solto ele E passe um pombo Esses pombo Selvagens Da Picaçubra Esses pombo Gris Cis As grandes E ele sai atrás Um pombo Levou ele Não sei Duzentos Duzentos metros Para cima Não pegou Quando ele volta Estava com a perdiz Aí Para levantar Eu levanto Deu uma Cacetada Na perdiz E a partir Daí Só ia lá Em cima Então É um pouco De sorte Um pouco De habilidade Um pouco Do caráter Do falcão Como ele Como você Leva ele Como No começo É preferível Não voar O falcão Até que voar O falcão E ensinar Alguma coisa Errada Você sabe Se o falcão Novo Não voa Bem com o vento Não sofre Alguns falcões Novos Que não sofre Então não voa Ele estiver Se tiver vento Não voa Deixando em casa Ele não vai aprender Nada bom Mas também Não vai aprender Nada ruim Então Ou se não Se o falcão Gosta de voar De manhã Você quer voar De tarde Voar de manhã Se o falcão Gosta de voar de tarde Voar de tarde Então você tem No começo Que você tem Que buscar As condições Ideais Para não ensinar Nada errado Assim como Ele aprende Muito rápido Você quer Que ele aprenda Ele aprende Muito rápido Mais rápido Você não Quer que ele aprenda Por exemplo Um erro comum Você solta o falcão O falcão sai Foi lá E pousou Você fica aí Você dá E o guarda Toda aí Para levantar Ou quero Quero Ou não sei o que Você fica No mesmo Então Pega o lúri Ou pega um pom Assim Mostra E consegue Quanto vocês estão Nunca Nunca fazem Isso Nunca Mimicam Para o falcão Se você mostrar O lúri Para ele Você quer Dar o lúri Para ele Se não Depois Ele sabe Que você está Mentindo E é coisa Que minora Esse sentido Quando você Precisar Disso Para recuperar Nunca Dê Um prêmio Do falcão Quando ele está Fazendo alguma Coisa Que você não Quer Outro Erro comum Então sai Sai o homem De cima Isso que você Quer Você está Pensando Que ele vai Embora Então você Começa A jogar Um combo Atístico Volta Mas volta Abaixo Então você Esconde Tudo De novo Então O que você Está ensinando Do falcão Aí Você está Ensinando Se ele Vai embora Você vai Dar o prêmio Então você Solta ele Vai embora Esperando Que você Chama Têm uma Coisa Se ele Posar Você Chamar Ele Você está Ensinando Ele A posar Sabe Se ele Vai E posa Você Vai Dar o Vem Para ele Fazer O Os 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 Deixem Dar Deixem Tem Se Da Deixem Quando ele Voa Por conta Própria Aí Você Chama Ele O que? Ele Vai Associar Voar Com Prêmio Depois Depende Muito Também Dos Cargos Que Vocês Têm Para Paravuar Tempo As Presas Mas O Toque Peregrino É Uma Águia Que Você Faz Na Rotina O Controle De Peso É Importante No Começo Ensinar Ele E Ter Boa Sorte Caçar O Mais Possível No Primeiro Ano Porque Depois Eles Vão Se Especializando E O Que Não Absorveram No Primeiro Ano Depois Você Não Ensina Mais Os Clumes Que Adquiriu No Primeiro Ano Você Depois Não Tira Mais Então O Primeiro Ano É Crítico Então Quando Vocês Terminam O Primeiro Ano Com Caçou E Tudo Depois De Chegando Vocês Vão Ver Que O Comportamento É Outro Primeiro Ano Ele Jogava Em Tudo No Segundo Ano Ele Vai Começar A Escolher O Que Ele Quer Atacar E Assim Vai Se Transformando Se Especializa Numa Presa E Depois Não Tem Outra Coisa Esse Falcão Esse Branco Esse Macho Primeiro Ano Ele Começou Caçando Tudo Caçava Pato Grande Pato Pequeno Perdiz Perdigão Tudo Só molhava Ele Nunca Gostou De Periqueiro Nunca Gostou De Garça Nunca Gostou De Mais As Cres Cinco Queria Que Caçasse Ele Caçava No Segundo Ano Já Perdigão Perdigão Você Sabe Como Era Aquela Pernice Grande Já Não Queria Você Levantava O Pernilão Para Ele Ele Vinha Assim Puntar Chegando Fechava O Pernilão E Se Levantava Um Pato Que É Um Pato Grande Ele Caçou No Anterior Fazia Assim E Hoje Só Caça As Codonas As Menores E Patos Pequenos Seis Anos Então O que Eu estava Falando Do peso Também No primeiro Ano O peso É Importante Porque Sempre É Preferível Mais Do que Menos Você Está Na dúvida Se A comida Que você Deu Suficiente Dê Mais Comida Preferível Que ele Tenha 15 Gramas A Mais No Dia Seguinte Que 15 Gramas A Mais Você É Fácil Baixar Mas 15 Gramas A Menos Recuperar Normalmente Como Já Está No Limite Esses 15 Gramas De Massa Muscular E Recuperar Isso Você Tem Uma Semana De Então Me Lembro Guilherme Quando foi Uma vez Lá Em Posada Quando Conheci Ele Faz 18 Anos Não Há Algo Três Falcões Ele Macho Desse Anos Já Estava Volando Alto Em Cima E Um Dia O sol De Matagem Foi Soltei O Falcão Despechou Um Alonso No Sol Guilherme Disse Também A 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 Subiu Pelo 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 Ele Diz Também Se Esse Falcão Fizer O que Você Disse Hoje Eu Vou Queimar Todos Os Vivos Que Eu Tenho Esses Esfalcórias Lá Encara Se Lembra Guilherme O que O que O Falcão Dispensou Ele Tinha Muita Fome Então Ele Viu Passarinho Lá Viu Pica Pau Lá Começou Se Você Ao Subiu Pelo No dia Seguinte Ele Não Tinha Muita Fome Então O que Eu Quero Que O Falcão Faça Ele Viu Vai Para Cim Se Ele Tem Fome Muita Fome Ele Não Faz Isso Ele Viu Passar De um Lá Viu Que Lá Viu Começa A Correr Atrás De Tudo Tudo O que Você Quer É Que Ele Surra Então Tem Um Limite Você Tem Que Um Equilíbrio Procurando Não Que Não Tenha Fome Nenhuma Que Você Solte Ele Vai Embora Mas Também Que Não Tenha Um Temor De Fome Comece A Perseguir Tudo Você Quer Deixar O Falcão Boa Você Deixar Ele Lindo Deixar Que Ele Suba O Falcão Ele Lindo Tem Que Ir Para Cim Para Isso Tem Que Ter O Condicionamento Físico Tem Que Que Ter A Fome Ser E Com A Motina Depois O Controle De Pedro Já Não É Necessário Mas Tem Falcão Fica Todo De Dias Depois Não Precisa Nem Controlar O Pesso Nem O Caso Desse Falcão Primeiro Ano Começou Voando Com 547 Em Abril Começou Ele Começou A Caçar Em Junho E Terminou A Tem Corada Em Agosto Caçando Com 640 Quase 100 Gramas A Quanto Mais Eu Subir O Peso De Melhor Ele Quanto Mas Se Você Não Coloca Ele Na Rotina Não Você Tem Que Controlar O Peso É Como Um Cachorro Não sei Se Alguns De Vocês Já Trevam Um Cão De Caça Um Cachorro Perigueiro E Sai Do Campo Que Gostam Não É Que Que Ele Tem A Como Né Se Ele Vê Você Pegar Bota Ou Pegar Alguma Coisa Sai Do Campo Vai Correndo Fica Parado Lá Do Carro Qualcão É a coisa É Vai Pegar Ele Tardzinha Para Levar Ele Já Está Se Debatendo Está Sabendo Está Do Ele Gosta De Caçar A A A A Tem Que Lograr Isso Mas Essa Situação É Se Acontece Algo Extraordinário Durante A Caça Por Exemplo É Algum Predador Ou Algo Tipo Também É Mais Fácil Ele Se Expressar Mais Algo Claro Tem Mais Força Pode Se Defender Melhor Do Que Se É Fraco É Mais Alto É Mais Difícil Que Um Predador Como Cacará Quase Lá Em Cima Procurar Ele Ou Se Persegue Quando Sai De Cunha Muitas Vezes Ele Tem Muito Mais Força E Mais Condição Se Tivesse Magro Fome Alguma Pergunta Cidade Que Tu Já Caçaram Dia Sim Já Não Todos Dias São Hábitos de rotina A Vezes Que Eles Já Estão Treinados Estão Caçando Estão Vando Bem Com Vento Então É Todo Vento Sol Com Chuva Vento Sem Vento O Peregrino Tem A Força Suficiente Para Vular Qualquer Vento Em Qualquer Tempo Você Vez Na Natureza Você Tem Que O Patrão Não Atreçado Isso Então Tem Que Chegar Lá Devagarzinho No Primeiro Ano Você Tem Que Dedicar Isso Depois Segundo Ano Dá É Pássima É Só Chegar Lá Soltar O Patrão Depois Ele Sabe Que Tardinha Parece Ele Ele Acorda Para Caça E Começa A Quer Caçar Meu Deus O que É Que É O Peregrino Também A Tardinha Não É Bom Para Ele Ou Fica Uma Zona De Risco Tardinha É Na Minha Experiência Com Falcões Peregrinos Todos Que Eu Tive Sempre Voaram Melhor A Tarde É Ou Sempre Dependendo Antes de Voar A Quatro Falcões Pus Dias Tinha Que Que Começar Cedo Mas Agora Eu Sou Dois Então Não Tem Que Começar Tão Cedo Dependendo Da Disponibilidade De Presa Porque Não É Só Chegar No Campo Você Encontrar As Presas Por Lança Que Você Que Então Isso Limita Também Horário Mas De Tarde Eu Sempre Obtive Melhores Respostas Do Que De Manhã Já Tive Caso De Falcões Que Eu Doe De Manhã E De Tomar Sol Eu Soltava E Se Posava Numa Tena Posso Ficar Lá Vigazada Depois Quando Já Tomava Sol De Tudo Isso Aí De No Certo Pode Ficar Sapo Assim Esperando Da Manhã inteira Mas Primeiro Falcão De tarde Você Fui De Manhã No Banho Sol De Tarde Chegava Para Pegar Ele Já Estava Mantendo As Águas Esperando Para Para Ir Dar Essa Teme Que Vocês Viram Aí No Primeiro Líder Da Lá Lá Sabe Você Coloca Lá No Carro Quando O carro Está andando Ela Está quietinha O carro Parou Você Viu Isso Lá Você Abre A porta Para Pegar Ela Ela Já Está Tirada Rápido De Dentro Se Não Ela Sai Do Ano No Capuz Que Ela Sabe Que É Hora Dela Se Lá E Não Tem Fome Está Gordo Lá 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 Como Fogão Sovagem Fogão Sovagem Não Está gordo Nem Magro Mas Ele Caça Fome Todo Dinho Então Você Tem Que Tentar Lá Esse É O Objetivo Isso Lá É Uma Routina Todo Dia Todo Dia Todo Dia Todo Dia Então Se Você Lá Todo Dia Você Ensina Ele Ele Sabe Do Vento Tem Que Aprende A Doar Do Vento Eles Gostam Do Doar No Vento Esse Batonzinho Vento Vai Mais Alto Do Que Sem Vento Sai Pra Cima Assim Sem Vento Sai Fazendo Do Vento Sai Direito Pra Cima Desaparece Do Céu Lá Depois Achou Que Já Tá Bom Aí Vento Você Fica Só Esperando Lá Em cima Como Não sei Se Vocês Já Vimos Salve Cervais Caçando Eles Ficam Assim Voando Com Vento Sem Bater As 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 Fechadas Assim Só Esperando Você Levantar É Muito Bonito Não Não Sei Se Tem Alguma Pergunta Mais Ou Menos Isso Eu Quero Estender Muito Mas Alguma Pergunta Uma Coisa Pactual Por Resente Acho Que Vai Dar Para Muitos Que Vamos Adquirir O Peregrino Eu Tenho Um Margo Esse Margo Que Eu Tenho Ele No Início Hoje Eu Já Boei Ele Com Peso Bem 30 Gramas Acima Peso Que Ele Boa Esse Dia Que Ele Despeçou Ele Estava Sempre Com Esse Peso Bem No Início Do Treinamento Dele Só Que Quando Passava Alguma Outra Água Ele Se Interessava Bastante Mesmo A ave Grande Que Ele Sabia Que Ele Ia Pegar Mas Ele Fazia Tudo Direitinho Saia Se Entrava Mas Se Passasse Alguma Água Ele Ia E Nesse Dia Ele Tentou Caçar Era Uma Garça Moura Nobre De Ser Como Ele Ficou Fazendo Dando Picado Na Garça Sumiu Aí Encontrei Ele Depois Mas Ele Não Respondia Nada Nenhum Comando Lure Como Nada Só Respondei Bem Depois Voou Praticamente A Tarde inteira Só Consegui Recuperar Ele No Final Da E Com Peso Abaixo Do Que O Peso Que Energia Ele Tinha Porque Ele Estava Voando O Tempo Teiro Não Parou De Voar E Voando Alto Mais Alto Do Que Ele Costumava Voar Mas Ele Não Não Respondia O Comando O Problema Não é Só O Condicionamento Físico Mas Mental Do Pagano Eu Já Tive Caso Assim Para Famos A Descimento Está Voando Há Três Anos Soltei Ele Foi Embora Não Sei Quanto Tempo Voando Encontrei Posada Em Cima De Uma Alta Não Descia Com Nada Em Um Pato De Um Pongo Duro Mesma Coisa Que Está Dendo Eu Acho Que Eles São Como A Gente Tem Dias Que Deu Alguma Coisa Na Cabeça Nele Saiu Voando No Seu Caso Viu Com Brincando Lá Com A Garça Depois Em Algum Momento Que Você Não Viu Talvez Algum Prezador Tenha Incomodado Ele Então Estou 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 Então Não Está Com A Cabeça Que Você Ensinou Para Ele Não Sei Dar Uma Explicação Certa Para Isso Mas A Gente Não Pode Se Prender Isso Ao Perguntou Para Como Você Faz Deixar Ele Perder Depois Que Ele Fez Isso Para A Energia Chegou No Deu O Perfeito Certo Eu Acho Que Não Sei Deve Se Não Sei Se Lá Tava Se Vento Sei Lá Tinha Um Problema Que A Cabeça Dele Mudou Não Problema Físico Problema Mental Alguma Coisa Aconteceu Se Troque Outra Pergunta Quando o fogão Está aprendendo Qual o melhor Momento De se Fazer Quando Tem Vento É Fazer O escape Digamos Se soltar Um pombo Para Ele Mergulhar Ele Contra O vento Por favor O Medo Do vento A posição Depois O fogão Aprende Sozinho A regular Você Tem Que Ensinar Para Ele Nessa Etapa É Você Dar O prêmio Quando Ele Está Fazendo O Você Quer Que Esteja Fazendo Nesse Caso O Que É Que Ele Esteja Batendo Para Cima Na Sua Direção Você Tem Que Associar Esse Comportamento Que É Bater A Asa Forte Vindo Para Você Ele Vai Ter Um Prêmio Se Você Se Soltar Quando Ele Está Indo Quando Ele Está Com As 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 Ele A Soz Esse Comportamento Com Prêmio Você Repetir Isso Muitas Vezes E Aí Tem Que Tire Esse Comportamento As Vezes É Muito Mais Fácil De Dizer Fazer É Tudo Muito Dinâmica Muito Rápido Você Tem E A Gente Não Tem Na Cabeça Todo Esse Detalho No Momento Aí Está No Deem Nada Que É Que Parar De Andar Não Dava Jogo Com Com Pronto Sabe Você Andava Com Uma Presa Enquanto Ele Estivesse Aqui Para Subir E A Hora Que Ele Parasse E Não Estava Na Outra Certa Ele Não Dava Jogo Ele Associa Muito Muito Com Com Portamento Seu Com O Que Vai Acontecer Depois Deixa Eu Mostrar Para Vocês De No Esse Esse Nesse 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 Vão Ver Qual Está Voando Bem Em Cima Nossa Assim Estava Um Pouquinho Mais Na Frente O Rapaz Estava Filmando Estava Um Pouquinho Mais Atrás Então Dá Impressão Que O Falcão Está Mais Na Frente Mas Ele Está Bem Bem Na Vertical O Eu Estava Quando Eu Começo A Correr Para Esplantar Perdiz Ele Já Começa A Ficar Sem Sem Ver Perdiz Que Levantou Então Vocês Vão 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 Começa A E De Repente Quando Já Está Picando Ele Muda A Direção Começa A Bater Mais Forte Aí É Quando O A Pouquinho Levantou Mas Ele Já Vinha Picado Ele Está Sabendo Que O Fato De O Correr É Porque Vai Levantar Alguma Coisa Isso Exatamente O Que Você Diz Sabe Se Você Está Caminhando Então Ele Fica Esperando Então Você Para Não Não Vai Sair Nada Ainda Continua Batendo Mostrar Para Vocês Dá Para Ver Perfeitamente Acho Que É Isso Aí A Pesito Levantou Aí Viu Como Ele Mudou A Forma De Bater As As Deu Para Perceber Ele Já Ele Sabia Ele Ele Não Está Vendo A Perdiz Ele Sabe Que Vai Sair Então Como Sempre Quando Eu Começo A Correr Levanta Ele Associa Isso É Bom E É Ruim Muitas Vezes Eu Estou Aqui Eu Quero Caminhar Começo A Caminhar E Olha Já Desceu 20 Métros Só Tem Que Esperar Pode Subir Recuperar Isso Ele Está Tão Ele Aprende Tão Rápido Isso É A Rápido É Rápido É É Quando Acontece Algum Momento Você perde Temor Geralmente Ele Entende Se não Se Se Perseguido Ou Se Perseguido Nada Ele Tem que Voltar Para o Local Onde Perdeu Ele No Caso Do Pereirino Só Com A Pesta Ou Você Finalmente Tem que Ir Atrás Dele Para Poder Localizar Depois Eu Perdi Que Tive Procurar Muitos Deles Não Voltavam Para Lugar Nenhum Lá Deveu Sobidos É Deveu Sobidos Esse Falcão Especial Eu Vou Sempre No Mendo Lugar E Tem Lugar Lá Que Tem Uma Lagoa Com As Pedras Em Cima Da Lagoa Ele Eu Já Perdi Ele Duas Ou Três Vezes Encontrei Ele Em Cima Das Pedras Não Gosta Gosta Desse Lugar Perdi Ele Põe Ele Encontrava Seu Tatelemetria Chegava Ele Estava Posado Em Cima Com As Pedras Com Três Vezes Que Aconteceu Talvez Seja O Que Você Diz Mas Só Esse Papão Os Outros Teve Falcão Eu Tive Que Por Noite Madrugada Dois Dias Fora Não Estavam Perto De Lugar Nenhum De Onde Eu Soltei Eu Não 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 Sei Se Eu Acho Que Sim Se Você For Focando No Lugar Muito Tempo Ele Deve Conhecer A Águia E Por Aí Vamos Sabe De Nenhum Na Verdade Você Não Perde Ele Se Estrave Por Alguma Coisa Sai Atrás De Uma Presa Ou Percebe Um Bicho Da Outro Pregador Então Mas Depois Ele Sempre Volta Procurando Você Esse gostava Desse lugar Graças a Deus Estou usando a ARC-100 Qual Telemetria Você está usando? Qual Telemetria Eu Uso a Telemetria Da marcha Qual A ARC-100 O Transmissor Eu Estou usando O RT Estou usando Nas costas O RT Turbo E na Calda O Standard O RT Standard Sempre Foi Dois Transmissões Aconteceu De Falcão Que Bateu No Pato Bateu No Pente O Transmissor Caiu Não Sei quem Bateu Outro Aí Também De Perno Caiu 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 Da Você Caiu Da Perna Calda Caiu Da Calda Então Sempre Os Dois E O Receptor O Que Eu Tenho É O Eu Tive O FM 800 A A A A A Quantidade De Frequência Mas Depois A Sensibilidade Alcance É a Mema Coisa Afine O Macho A Mesma Dinâmica É Eu Gosto Mais Do Doar Machos Porque Observando Na Natureza Os Machos São Melhores Caçadores Mais 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 A Fêmea Se Você Vê Eles Tem Que O Menor A Fêmea Que O Filhot É Minha Tem Que pela atenção, espero... Aplausos 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 Vamos fazer uma entrevista aqui para o Henrique, que é o agradecimento pela presença dele, pela palestra também não só por isso, para quem não sabe nós estivemos lá em Abu Dhabi o Henrique foi a pessoa que nos ajudou imensamente a situar conhecendo as pessoas apresentou os responsáveis da EARC, foi graças a intervenção dele que nós tivemos a oportunidade de fazer mudança da BFAR de mesmo correspondente para um para a senhora completa então Henrique Aplausos 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 Bwww Aplausos Obrigado a vocês Obrigado.